Olá! Eu sou o Lime Neto e hoje é dia da gente ver celebridades que se casaram com anônimos. Cara, o Bruno soltou um arroto antes da gente começar a gravar esse vídeo e tá fedendo até agora, mano. Não passou. Caraca, velho. Foi creme de milho. Sério, Bruno. Pelo meu de Deus, cara. Nossa senhora. Cheiro horroroso. Roda a vinheta. É porque foi um arroto que veio lá do fundo, cara. Eu quase vomitei junto. Obrigado pela informação, Bruno. Então vamo lá. Hoje é um vídeo pra você que sonha em casar com uma celebridade, que já foi dormir pensando Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. Bom, como é que eu não sei quem os jovens têm atração hoje em dia, né? Por aqueles caras do One Direction. BTS. Não, BTS. É... quem é aquele que tava todo mundo esses dias, cara? Tem o Shawn Mendes, né, que cancelou o show, que tá com dor de garganta. Eu vou dormir pensando no Johnny Depp. Vai dormir pensando no Johnny Depp? Entendi. É, o Shawn Mendes é bonito, né? Ele é um cara bonito. Eu não lembro da fisionomia dele. Agora o Ed Sheeran não é. Não, o Ed Sheeran, ele... ele tem... a gente vai falar do Ed Sheeran, ele tá no vídeo de hoje. Ele casou com uma pessoa anônima. Então vamo lá. Já se inscreve no canal e já deixa seu like. O botão inscrever-se tá aqui do lado. Se você clicar nele, ele vai aumentar em 50% as suas chances de casar com uma celebridade no futuro. Não, 90. 90%. Vai aumentar em 90% as suas chances. Ok? Clicou em inscrever-se? Então vamo lá, vamo começar. Começando com ela. Julia Roberts. Que talvez você não conheça, porque você é muito jovem, mas... Julia Roberts, ela foi a Erin Brockovich. Essa eu não sei. Não viveu esse filme, né? Filme que ela ganhou o Oscar. Tá vendo? Tu não assiste nada. Ela ganhou o Oscar. Imagina você ser a Julia Roberts. E aí você contracenar com o Brad Pitt, num filme. Que foi o... o... A Mexicana, o filme. E aí você se apaixona e casa com o câmera. Foi literalmente isso que aconteceu. Ela se encantou por um cara chamado Danny Mother, no ano 2000. Foi... foi... diz ela que foi um crush instantâneo. Ela viu o cara e tipo... Ah! Quero casar. E se apaixonou. Então aqui, ó, nós temos imagens dela com o maridão. Mas também, ó lá. Aí também é mole, né? Ó, ó... Os câmera aqui da... da... da Netolab. Pelo amor de Deus. O Vizu, o Crispim, entendeu? Ele faz grana. Tudo mais fake o outro. Ó o câmera da mulher no filme. Ó lá, até eu me apaixonava, pô. Olha aí eles juntos aí, mó tempão atrás. Ela... ela é realmente muito apaixonada por ele até hoje. Eles tão juntos até hoje. Ela no... na celebração do... de aniversário de casamento, ela usou uma camiseta... Que... falando que era fã dele e tal. Foi... foi... é, foi eles comemorando 17 anos de casado. Meu Deus do céu. 17 anos, tão juntos desde 2002. E isso nesse... nesse meio é mais raro, né? É bem raro. Nesse meio... pô, imagina em Hollywood. É... é difícil você manter um relacionamento. Isso no Projac já é difícil. No Projac ninguém dura, todo mundo se chifra, é uma... desgraça total. Imagina em Hollywood. Eles têm três filhos, sendo que tem um casal de gêmeos. Aqui, ó. Os filhotes deles aqui. Maneiro, cara. Muito legal. Julia Roberts casou com câmera. Hoje ele é diretor de fotografia. Não é mais tão anônimo assim, né? Que você casa com a Julia Roberts também. Você dá uns pulinho naquele jogo da vida, tá ligado? Quando você joga o jogo da vida. Cê já jogaram o jogo da vida? Que cê sempre queria cair no médico. Eu quero ser médico, porque aí o salário era maior. Ganhava o salário maior no jogo. É, não tinha youtuber. Não tinha. Não, se tivesse ia zerar o jogo rapidinho. É, vamos... o próximo celebridade que casou com o anônimo é ele. Paul Rudd. Cês sabem quem é, né? O Homem-Formiga, o Mike de Friends. Que mais? Que que tem o Paul Rudd fez virgem de 40 anos. Ele tá fazendo... Ele fez... não foi... ele fez virgem de 40 anos? Não foi, não. Quem faz virgem de 40 anos é aquele outro cara lá, cara. Cê tá pensando em Steve Carell. Isso. É mesmo, Bruno? É. É. É sim. Quem mais tá no filme? Só o Steve Carell. Ele é sozinho no filme. É o monólogo. É, as meninas. Isso, é ele e meninas. Parabéns. Bom, o Paul Rudd, ele conheceu a esposa dele em Nova York. E ela era publicitária. E o Paul Rudd era um anônimo. Ele era um ator começando a carreira, tentando e tal. E aí, um belo dia, ele se muda pra Nova York. Não conhece nada nem ninguém. E decide fazer um teste. É chamado pra um teste. Quando ele vai fazer o teste, ele não tem com quem deixar as malas dele. Um negócio desse. Eu sei que a mulher lá conhece ele e se voluntaria, voluntariza, se voluntar... Teleton. Como é que fala quando você é voluntário? Se disponibiliza. Isso aí. Pra ficar olhando as malas dele, ele aceita. Dias depois, o Paul Rudd chama ela pra almoçar, porque ele não conhecia ninguém na cidade de Nova York. Eles vão almoçar e ali começa um romance. Eles se casaram em 2003 e tem dois filhos, estão juntos até hoje. Gente, sério. É a pessoa com a maior cara de anônima possível, não é? Tipo, vestida como anônima, não tem aquela necessidade hollywoodiana de aparecer. De tá usando um vestido prateado, reluzente. Achei o máximo isso. Olha só pra isso. Que casal lindo e fofo. Como eu amo esse cara, meu Deus do céu. Ó os filhos dele aí. Esse cara é demais, mano. Eu casava com esse cara felizaço. Felizaço. Tem alguém dessa lista que você não casava? Ah, Julia Roberts, Paul Rudd, Natalie Portman, Britney Spears. Não casava com a Britney Spears. Muito doida pra mim, não dava não. Dava não. Ela hoje trabalha como roteirista, a mulher dele. Ai, ai. Acho que eu vou pedir pra olhar a mala da Bruna Marquezine. Será que eu tenho chance? Eu acho que tem, cara. Tem sim, tem sim. Vai lá. Fala pra ela. Bruna, deixa eu olhar tua mala. Aí vai que ela se apaixona, né? Ela tem grande chance de isso acontecer. Ela apaixonou pelo Neymar, né cara? Então vai aqui. Tava demorando, tava demorando, tava demorando. Acho que eu tô... assim, beleza, acho que passa um pouquinho, né? Beleza passa. Beleza passa. Cê sabe que isso rei de RT, né? Daqui a pouco vai ter outro papo com o Felipe Neto. Por quê? Ele vai me processar porque eu falei que o Bruninho é mais bonito que ele? Me abriga com as celebridades. Eu, hein? Palhaçada. Ele vai me mandar direct de novo reclamando. Ah, cara. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. A próxima é a Natalie Portman. Essa não dá piti quando eu faço piada com ela. A Natalie Portman... Ela não sabe quem é você. Ei. Foi um zá, foi um zá esse aí. Foi um zazinho, foi um zazinho. A Natalie Portman casou com um anônimo também. Em 2012, ela conheceu o marido dela, o atual marido, no set de filmagens do Cisne Negro. Cês já viram esse filme aqui, Cisne Negro? Já viu, Bruno? É óbvio. É aquele do quadro, né? Aquele do quadro. Do quadro. Mas tem um quadro no filme. Deve ter. Alguma casa que aparece deve ter um quadro na parede. Entendi. Logo é o filme do quadro. Faz todo sentido. Eu tava achando que aquele que a gente viu esses dias lá no cinema, que a gente não entendeu nada. Que o cara tinha uma mulher, que a filha foi parar no negócio e foi assassinada, e a mulher era pintora, tinha uma exposição, que no final tudo dava errado. E era tudo um sonho, e ela só marcou de poder ir almoçar com o cara e deu bolo nele. Moleque, tu foi sozinho ao cinema, ou você sonhou com algum filme, e cê trouxe essa história pra gente aqui, porque eu não entendi nada. Enfim! O marido dela, o Benjamin Myelpied. Ele era o... Millipied. Hã? Millipied. Millipied, é isso aí. É o Benjamin Millipied. Tu sabe onde é que a Natalie Portman nasceu? Em... Já falei várias vezes aqui. Eu sei. Sabe, tá... presta atenção nos vídeos, né? Natalie Portman é de Israel. Eu sabia. Pouca gente sabe disso, nem todo mundo sabe. E... é, tudo a ver. Todo mundo que nasce em Israel faz Krav Maga. Já nasce com faixa preta, já. Ele era o cenógrafo do filme Cisne Negro, entre 2009 e 2010, que foi quando eles se conheceram. E também ele era bailarino. Se você lembra, é um filme sobre balé, né? E ele era um dos bailarinos também. E olha só que fofinho, ela diz que a melhor coisa que aconteceu na vida dela no Cisne Negro foi ter conhecido o atual marido dela. Que fofo. Detalhe, ela ganhou um Oscar com esse filme. Ou seja, o cara tá com moral mesmo. Tá com moral. É, só que tem assim, tem uma história um pouco mais tensa, assim. Fontes dizem... Aquela I, tá ligado? I News. Aquele veículo de fofoca de celebridade. Fontes confirmam que ele namorava na época. É, ele largou a mulher dele, que morava junto. Então podemos chamar de mulher, né? Largou a mulher pra ficar com a Natalie Portman. Então, olha aí, ó. Às vezes uma história feliz nasce de uma história triste. É, às vezes um herói pode ser um vilão, às vezes um vilão pode ser um herói. Exato. Isso aí acontece. Eles continuam casados até hoje e tem dois filhos. Aqui as fotinhos deles, olha aí. Ele também tem uma cara de anônimo, né? Meu Deus do céu! Carinha de anônimo. Gente, o que que é ter cara de anônimo? É ter cara de brasileiro. Brasileiro tem cara de anônimo. Cês sabem que o brasileiro, ele é um dos passaportes mais valiosos do mundo pra se roubar e vender por aí é o passaporte brasileiro. Sabe por quê? Porque a gente parece com qualquer coisa. É sério! Um brasileiro pode ser asiático, pode ser com feições negras, brancas, marrom, pardo, bege, verde... A gente parece com qualquer coisa. Brasileiro tem cara de anônimo. Então tá aí, ó. Olha ele aí como bailarino, junto com ela. E eles dois juntos. Fofinho, vai. Aí, Bruno, a entrada dele é maior que a tua e ele não precisa fazer implante. Ué, não precisa porque ele ainda não foi pra Turquia lá fazer. Não, mas ele não quer fazer implante, Bruno. Quem te garante que ele não quer fazer? Ué, ele conseguiu a Natalie Portman, cara. Então assim, para de querer fazer implante, cara. Ah, mas aí que eu tô... Não precisa, cara. E o próximo caso é dela, Britney Spears. Olha, a Britney, ela é uma pessoa que tem problemas. Olha, todos nós sabemos que ela tem problemas. Quem não se lembra dessa época da Britney Spears? Careca, enfiando a porrada num carro com guarda-chuva. Quem não se lembra disso? Pois é, uma fase da vida dela muito problemática. E ela, atualmente, ela namora um cara chamado Sam Asgary. Que ela conheceu na filmagem do clipe dela, do Slumber Party, de 2016. Ele fez o par romântico dela no clipe. Então, assim, ele não era completamente anônimo. Porque ele foi escalado, ele era um modelo que foi escalado pra fazer o clipe com ela. E ele também fez um operário no clipe Work From Home, do Fifth Harmony. Eu nem sabia que ela ainda lançava música. Tu sabia? Eu não sei se ela lança... acho que ela, de vez em quando, ela dá uma quebrada assim, entendeu? Aí ela volta com uma música nova pra botar um dinheiro no bolso. Eu acho. Esse Fifth Harmony acabou, né? Não era aquele que era da Camila Cabelho? Cabelho, Ju? É. É, tô ligado. E aí, o negócio foi o seguinte. Nos bastidores do clipe, aqui ó, ele e ela. Nos bastidores do clipe, eles começaram a conversar e eles falaram sobre sushi. E aí, ela ama sushi, é a comida favorita dela. Então, eles trocaram números. E aí, dias depois, ela viu aquele número da bolsa dela, ela nem lembrava direito. Pegou o número e decidiu ligar pra ele. Eles marcaram e tão juntos até hoje. Inclusive, o primeiro date deles foi comendo sushi. É, eu tenho certeza que ela viu o número na bolsa dela. Não foi na agenda do celular, não. Tá, o que que foi na bolsa, ô palhaço? Tá escrito na bolsa mesmo. Como é que vai escrevendo papel hoje em dia? Quem usa papel pra escrever o número? Cartão de visita, sei lá. A Britney Spears, mano! Olha aqui a foto dela, velho! Olha como é que ela era! Pô, ela tem vários problemas, cara! Pô, amor de Deus! Aqui eles... aaaah, fofinhos, fofinhos. E por último, ele. Ed Sheeran. O Ed Sheeran, ele é o cara mais feio a ter a maior quantidade de pretendente na história do universo. Sério, meu, ele tem que tá no Guinness. Porque não é que eu seja bonito e ele é feio. Eu sei, eu tenho noção da minha realidade fisionomística, tá? Mas o Ed Sheeran, ele não brinca em serviço. O Ed Sheeran, ele é muito estranho. Mas... A voz dele. A quantidade de mulher que é obceca... e homem também. Obcecados pelo Ed Sheeran, tipo, eu casava com esse homem, esse cara é o amor da minha vida... é uma coisa impressionante. Ele realmente tem o dom do... 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 pela voz ele converte as pessoas. Eu tinha nem o Clayson. Isso. Até a pessoa ver. Ah, Clayson. Não fala assim. Bom, o Ed Sheeran, recentemente, ele casou com a atual esposa dele, que é a Cherry Seaborn. Eu adoro que o sobrenome dela é Seaborn. É tipo, nascida no mar. É o sobrenome dela. E a sereia Seaborg. E... tem, né? Tem esse sobrenome aí também. E eles se conheceram no colégio. Olha que fofinho, gente. Se conheceram na escola. Não chegaram a namorar na época do colégio não, mas se conheceram no colégio. Estudaram juntos. Segundo o Daily Mail, eles eram amigos no colégio, mas não tiveram nenhum romance. Aí eles se afastaram, ela se formou em Biologia Molecular, que é a Biologia das Moléculas. Certamente ele ficava na friendzone. Por que que ele ficava na friendzone? Por causa da feiura, né? Talvez. Não, esse tipo de coisa, amigo... era amigo de alguém... Eu não sei. Ruivo, assim, costuma sofrer muito bullying no colégio nos Estados Unidos. É mesmo? É, ruivo que nem ele, que é tipo, cheio de sarda e... aquele cabelo laranja, com aquela barbinha laranja, costuma sofrer muito bullying nos Estados Unidos. Eles falam que ruivo não tem alma, por algum motivo. Ah, é verdade. Ah, tem muita grana, trouxa. É verdade. Enfim, eles voltaram a se falar muitos anos depois, quando o Ed foi passar um tempo nos Estados Unidos, ela tava morando lá, e eles começaram um relacionamento. E ficaram um relacionamento à distância. Ele de Londres e ela dos Estados Unidos. Até que começou a ficar mais sério e ela se mudou de volta pra Londres pra ficar com ele. Quer dizer, agora, olha que bizarro, né? Eles ficaram anos tendo um relacionamento sem aparecer na imprensa. Só em 2015 eles foram vistos pela primeira vez juntos. E aí, eles se casaram numa cerimônia privada em 2018, o que ninguém viu. Foi realmente privada a cerimônia. Tipo, não tem foto, não tem nada. As pessoas acham que foi em 2018. Tão privada que foi. Então aqui, ó, nós temos aqui a foto deles juntinhos. O... o Ed Sheeran deu uma entrevista falando, foi muito fofinho, ele falou... A minha esposa, ela podia ter qualquer homem que ela quisesse no mundo. Eu não sei por que diabos ela me escolheu. Olha, Ed, é... Vai, m****. Toda mulher nesse mundo, 90% das mulheres do planeta querem casar contigo, tu fala isso mesmo, ô falso humilde. Pra mim é falso humilde isso aí. Palhaçada. Tá aí, eles dois juntinhos. Ohhhh. Esse é o filho deles? Não, é ele. É ele? É o Ed Sheeran no colégio. Cara, esse moleque sofreu muito bullying, coitado. Mas muito. Conhecendo a tradição americana, muito bullying. Mas ele não era de Londres? Ah, é verdade. Na Inglaterra pode ser que ele não tenha sofrido tanto bullying assim. Nos Estados Unidos, isso aqui é bullying. O nome disso é bullying. O nome do moleque já nasce e bota o nome de bullying. Porque sofre muito quando é ruivo desse jeito. Essa é ela? É, lá no colégio. Ah, que fofinha. Ela parece a Matilda. É verdade. Caraca, a cara da Matilda bota do lado. Igualzinha. E aqui dois gatos. Eles têm dois gatos. Ah, eles têm dois gatos. Eu tava tentando associar, eu tava tipo... Porque o gato é ruivo, o que que tem a ver? Eles têm dois gatos. Vocês não têm filhos, mas eles têm gatos. É o Dorito e o Calipo. Isso. Entendi. Esse é o Dorito. Aaaaaaah. Então, gente, o resumo é... Você ainda pode se casar com uma celebridade. Tudo pode acontecer nessa vida, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa seu like e vai lá ver outro vídeo. Se você assistir esse outro vídeo aqui, aumenta em 76% as chances de você casar com uma celebridade. Eu falo isso como se fosse o sonho de todo mundo, né? É. Meu sonho é casar com uma celebridade. Que grande bosta. Vai lá, clica aí do lado. Tchau!